Olá pessoal, beleza? Trazendo aqui mais provas de pagamento, site que paga dólares para você gratuitamente e no automático. Vamos te apresentar provas de retirada e logo em seguida a gente vai compartilhar o acesso exclusivo com você desse site, site realmente diferenciado, tá pessoal? Você consegue ganhar dólares, cara, facilmente todos os dias seguindo apenas esse passo a passo. Fala galerinha, beleza? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos estar realizando aqui, pessoal, mais uma prova de saque, né? Site que paga dólares para você no automático todos os dias, isso mesmo. Com alguns cliques aqui, você já consegue faturar dólares e sacar aí direto para sua conta da Payer, tá? Vamos entrar aqui na Payer, em história, o nosso registro de saque, você percebe que a gente vai fazendo retiradas aqui utilizando a Payer, né? Então como por exemplo aqui, pessoal, a gente consegue faturar 7.5 SDT, 99.5 SDT, vamos clicar aqui, e você percebe que se a gente ir aumentando aqui, pessoal, as páginas, tem muitas e muitas retiradas mesmo, 6.5 dólares, 10 dólares, 9.1 dólares, 5.5 dólares, 5.50 dólares, e assim sucessivamente, tá? De início, pessoal, vamos fazer logo a prova de saque, e aí logo em seguida eu vou te passar alguns detalhes importantes de como você deve aplicar a nossa estratégia para você ganhar aqui dólares por dia, facilmente e rapidamente também, tá? Então aqui, pessoal, vamos selecionar Payer, vamos ver se ele vai pagar imediatamente, tá? O site é a prova de falhas, que sempre nos pagou, e a gente consegue arrancar dólares aqui todos os dias, beleza? Estamos aqui na forma de retirada, pessoal, vamos clicar aqui nessa opção de satoshis, né? Feito isso, você observa que ele vai nos pagar aqui quase 2 dólares, tá? Então vamos confirmar aqui, ó, e será enviado para a nossa conta da Payer, né? Final 044, vamos conferir aqui, pessoal, a gente tem várias contas, né? 044, essa conta mesmo, e agora a gente vai confirmar, vamos clicar aqui. Feito isso, ele está aqui dando as informações de retirada, vamos confirmar. Rapidamente, ó, será processado aqui, a gente consegue fazer, né, mais um saque direto para a nossa conta da Payer, tá? Observe esse detalhe aqui, pessoal, ó, a gente consegue fazer retiradas, né, nesse site, ó, são muitas e muitas retiradas mesmo, todas em dólares, tá? Aí muita gente vai falar, são valores pequenos, sim, mas o pouco, várias vezes, se torna muito, né, pessoal? Então a gente tem aqui, ó, muitos saques todos realizados com sucesso direto para a Payer, né? Um site que paga realmente, e o link oficial de acesso exclusivo para você começar a faturar a partir de agora, está disponível no primeiro comentário fixado, tá, pessoal? E também o primeiro link na descrição, vai estar lá o link, você clica, faz o cadastro rapidamente em menos de 30 segundos e já começa a ganhar dólares aqui nesse site, tá? Vamos entrar aqui no aba anônima, pessoal, vamos entrar aqui no aba anônima, antes eu quero mostrar para você que existem algumas premiações em dólares aqui também, tá? Então, como por exemplo, esse daqui ficou em segundo lugar, ganhou 20 dólares, o primeiro ganhou 30, e esse aqui ganhou 10 dólares, tá? Então você divulgando a plataforma tem a probabilidade de faturar também, tá? Vamos entrar aqui, vou te mostrar como que faz o cadastro. Aqui muito simples, pessoal, ó, create account, tá? Você vai definir o username, logo em seguida o e-mail, né, de acesso, password, repete o password, confirma aqui esses dados, pessoal, marca aqui o Google Recaptcha, né? E pode se registrar aí preenchendo esse capture aqui, tá? Feito isso, você terá o uso exclusivo do site com o link oficial aí na descrição, tá, pessoal? Se você quer ganhar, vamos deixar o link na descrição para você utilizar esse site e faturar aí no automático, todos os dias, de forma 100% grátis. Se gostou, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima oportunidade.